Gente, vem cá, vem comigo, porque só neste ano já ocorreram, já foram mais de 650 atropelamentos em Curitiba. Você consegue pensar o que é isso? 650 atropelamentos em Curitiba. E em muitos desses casos, o motorista que atropelou simplesmente fugiu do local sem prestar socorro. Mas será que tem alguma explicação para essa atitude? É só o medo da punição? O que que é? O Emanuel Peri foi atrás dessas respostas. Veja. Numa fração de segundo, Dona Raquel perdeu o marido. Ele falou, amor, vamos tomar uma cerveja aqui fora, nós dois. Eu falei, eu vou tomar um banho e já saio, né? Na hora que eu entrei no banheiro, eu já escutei o estrondo ali. Ele gritou, me chamou. Eu estava quase morrendo ali. Em um segundo, seu Dalmo perdeu o filho. Poderia ter ficado no local, solicitado socorro. Talvez a situação dele seria, ficaria mais amena. E foi também questão de segundos para que Antônio Celso, conhecido como Azeitona, nunca mais voltasse para casa. Ele andava mancando e eu acho que inclusive foi isso que dificultou na hora dele sair, né? Dessa, dessa bica ali com o carro. E infelizmente aconteceu essa fatalidade aí, né? Do dia 1º de janeiro até agora, foram contabilizados em Curitiba 653 atropelamentos atendidos pelo corpo de bombeiros. Infelizmente, em muitos desses casos, o motorista que causa o acidente não pensa duas vezes. Foge do local. O motorista que aparece nessas imagens não vai vencer a curva. Em alta velocidade, invade a casa e mata o Clóvis, que vendia espetinhos. Ele fugiu por sem vergonhice, porque a jaguara, porque de certo estava drogado, bêbado, porque devia. Por isso que ele fugiu. Como o Clóvis, tantas outras vítimas. Nessas imagens, um motorista atropela e arrasta uma ciclista. Era a manicure Sônia Regina Ferreira. A gente só quer encontrar a pessoa que fez isso, porque eu tenho a certeza que se fosse alguém da família dele, a própria mãe, a pessoa não ia gostar. Ele ia fazer justiça de qualquer jeito, porque é mãe. O motorista também fugiu. Mas o que leva uma pessoa a ir embora sem prestar socorro? A resposta mais lógica apontada por esse psiquiatra é o medo. Em casos como esse, a gente pode identificar realmente o medo de ser linchado. Então tem todo um componente social que acaba inevitavelmente se relacionando a essa forma de se comportar numa situação dessa. O medo da punição é ainda maior quando a pessoa está bêbada atrás do volante. Grande parte das vezes há uma possibilidade razoável das pessoas estarem embriagadas e terminam fugindo do local para não serem presas pelo crime de embriagueza. Então preferem afastar-se do local do acidente, deixar de salvar uma vida pelo fato de estarem embriagadas. Foi o doutor Edgar que dia desses tomou o depoimento de mais um motorista a fujão. Esse homem que saiu da delegacia sem falar uma palavra. As imagens mostram ele atropelando e arrastando um pedestre no bairro Alto da Quinze, em Curitiba. A vítima? Antônio Celso, o Azeitona. A polícia só chegou até o motorista porque ele deixou a placa do carro caída no local. O que esses motoristas não sabem é que se eles permanecessem no local, haveria grandes chances da punição ser mais branda. Isso porque o flagrante não se aplicaria. O Código de Trânsito Brasileiro, visando a preservação da vida, estabelece que não cabe prisão em flagrante para aquelas pessoas que se envolvem no acidente e permanecem no local prestando pronto e integrar o socorro para a vítima. É uma forma de estimular para que essas pessoas fiquem no local e prestem toda a assistência necessária para a vítima. Já quem deixa o local do acidente, a complicação é bem maior. Basta fazer as contas. Partimos do homicídio culposo que pode chegar a até quatro anos de prisão. Acrescentamos a omissão de socorro, a chamada causa de aumento, que pode chegar a mais dois anos. Se afastar do local do crime também está tipificado no Código Penal. Mais um ano. Esse condutor que praticou o homicídio, ainda que culposo, deixou de prestar socorro e deixa o local do crime, ele está cometendo mais um crime. Então, a gente está falando de penas aí que já orbitam na média de cinco a seis anos. Isso é uma quantidade considerável de pena. Pelo sistema brasileiro, uma pena acima de quatro anos já ensejaria, sim, uma prisão. Então, essa pessoa, se condenada nas penas máximas previstas pela lei, ela pode, sim, ficar presa, ainda que no regime semiaberto. Duas coisas eu queria pedir para você. Mais responsabilidade para você, motorista, no trânsito, e mais respeito, principalmente, à vida e às regras de trânsito.